Tudo que você me pede Tudo que você me pede Eu faço com maior prazer E você ainda diz Que eu não gosto de você Me diga o que faço Pra que você possa acreditar em mim Pra nunca mais você duvidar Do meu amor Me diga o que faço Pra que você possa acreditar em mim Pra nunca mais você duvidar Do meu amor E agora, meu amigo Conde Sobrega Obrigado, Ibama José, pelo convite É uma honra e uma satisfação muito grande Participar desse novo sucesso com você Tudo que você me pede Eu faço com maior prazer E você ainda diz Que eu não gosto de você Tudo que você me pede Eu faço com maior prazer E você ainda diz Que eu não gosto de você Me diz o que faço Pra que você possa acreditar em mim Pra nunca mais você duvidar Do meu amor Me diz o que faço Pra que você possa acreditar em mim Pra nunca mais você duvidar Do meu amor Me diz o que faço Pra que você possa acreditar em mim Pra nunca mais você duvidar De mim Pra nunca mais você duvidar Do meu amor Pra nunca mais você duvidar Do meu amor Pra nunca mais você duvidar Do meu amor Me diz o que você possa acreditar em mim Pra nunca mais você do amor